Agora está filmando! Fala galera da Moscow Friends TV, Toguro na área mais uma vez aí depois de anos e anos, tempos em tempos voltei diretamente pro canal Moscow Friends TV né, tamo aí com o nosso Alienígena Monstro que sempre deu moral pra gente, desde quando iniciou esse canal, iniciou meu canal Fábio Alienígena, vamos mudar esse apelido, vai pegar! Alienígena galera! Fala rapaziada, já tem vídeo meu aí no canal, há muito tempo atrás Esse tatuagem é nova? Isso aqui? Não, isso é velho Isso aqui é o nome da minha mulher Gitarra Ju Você tem uma dele? Escondida? O que que é? Bem maior O bagulho já tá no meu nome Já era pai? Pô, não tá no shape, velho Pandemia Caralho, pai Você arrepende não? Vou fazer uma maior Aí sim, aí amor Em quanto tempo eu junto já? Seis anos passados Mano, você cresceu velho Eu tava com eles em... O raio Mano... Que que eu quero... Olha o tamanho da bunda Não mano, cresceu de verdade velho A gente vê por aqui ó Mano, ela cresceu muito o ombro mano Pra caralho Tem drogas aí, eu acho que tem drogas aí mano Pra ser alienígena tem que ser Mano, ela cresceu demais Quantos quilos aí? Dois, três, quatro? Tô com 76 quilos E lá? Tô com 73 Dois, três Mano, quanto quilos velho O F tá em 11.9 Tão tomando, tão tomando Por isso que tá faltando né Ramon Cadê o Ramon? Tá faltando pra nós Tá sobrando pra eles aqui O que pai? O Ramon tá faltando aqui? Não Não O Ramon já nasceu com... Passa um pouco desse já O Ramon já veio incluído Já é botido de sério Já tem acesso É? Já fica pulsando lá Seguinte, hoje é treino do que? Eu vou treinar caixa Vamos com ele pai? Bora Bora Vamos ver se nós não aguentar Vai ter que bater De uma hora de... De uma forma de bruxaria aqui Vamos ver se essa bruxaria aqui vai fazer efeito mesmo Bora Bora Isso aí família Bora Tog Isso aí ó Treinozão por giga Mais tarde eu vou lançar um primeiro vídeo no meu canal Espero que vocês aí da Mansão Maromba Possam dar uma conferida lá Curtir, já seguir a página É se inscrever no canal É isso aí família Olha o gigante aí Tá comendo vez pai, sou eu Não, o senhor tá montado lá Tá roubando giga Tá roubando giga É isso aí É isso aí F짜 sa Jacinta Não tem ai na hora Então vai lá Eu vou te copiar É isso aí Eu vou te aí Olha a influencia Estou, 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 fode, fode, fode Bora, vamos, vai, vamos É o último, é o último, vamos Bora, a câmera foi pra ela, vai Estrema aí, estrema aí Bora Ok, bora, vamos Tá, bora, vamos Carga boa, treino intenso, sem muito descanso, o bagulho tá louco, filho. Tá pegando? Tamanho que o giga já tá. Só ele que dá pump. O pump tá aqui no dinossauro. Tô aprendendo com ele, é que nem uma vez ele falou, você quer ser um leão, mas pra ser leão você tem que andar com leões, não tem leão andando com hiena, nunca vi isso. Tô andando com os leões aí, tô aprendendo, né? Isso aí. Fica grandão. Tchau. 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 Se drogada aí. E lá não, mano. Lá você é o cara que fez os dois gols lá na... Na final. Mas os caras, eles te dão o valor. Eles sabem com o que você passou. Quanto você abriu mão de certas coisas pra chegar a chegar. Eles sabem a dificuldade de passar no jeito que você tava. Eles admiram a sua determinação. Exatamente. Eles olham e já viram, caralho. Tá leve, hein, pai, essa porra. Tchau, tchau. É isso que... Por isso que a gente tem que montar um maquinário que realmente tenha eficácia, sabe, mano? Aqui é tipo um parquinho da escola. Aqui é pra quem quer ter um corpo fitness, né? É, pai. Ó. Não sinto nem que nem pega, pai. Vambora, tira foto. Você vê que seu shape é tipo... De uma pessoa natural, só que tipo... Moldado, pai. Você não tem a... É genética, é. Não é tipo moldado na tríngula. Olha aqui, ó. Tipo no flex, tá ligado? Você é lá do pé, mano. Nossa, eu já... Quer ver uma repercussão, pai? E ele não treina pesado, agora. Ele treina pesado? Não. Não treina pesado, mano. É tipo treino crossfit, pai. O tiozão falou... O tiozão falou o primeiro cara que eu vejo que treina leve que é shapeadão. Treina leve, pai. Ele, o Gnoman, também treina leve. E o... Eu falei, Gnoman, eu não vou conseguir te dar sua assistência, pai. Aí eu liguei pro tiozão porque... Eu não ia conseguir puxar aquele treinozinho leve dele. Mudou agora o treino do Gnoman? Tá treino pesado? Tá. Começando a virar um milho, cara. Tchau, tchau. Meu Deus.